Olá gente, tudo bem? Você já deve ter usado ou ouvido falar na ciclobenzaprina ou talvez conheça pelos seus nomes comerciais como Miozan ou Musculare. Mas você sabe para o que ela é indicada e quais seus cuidados no uso? Eu sou o Dr. Oliver Wilson, médico ortopedista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos relaxantes musculares mais utilizados no Brasil. Música No vídeo de hoje eu vou falar sobre o relaxante mais utilizado na ortopedia. Como eu comentei antes, a ciclobenzaprina é o princípio ativo presente nos relaxantes musculares Miozan e Musculare. Os relaxantes musculares são principalmente utilizados para quadros de contraturas musculares e síndromes miofaciais, que são aquelas dores difusas relacionadas geralmente a um ponto de gatilho, também conhecido como nó muscular. O Miozan e o Musculare são comumente utilizados em quadros de dores lombares, torcicolo, dores nas costas e contratura de outros músculos. Eles são também muito utilizados em esportes após distensões e contraturas musculares. A ciclobenzaprina pode ser utilizada também para quadros de fibromialgia, que são dores com características muito parecidas com as síndromes miofaciais. Como um dos principais efeitos colaterais desse remédio é a sonolência, ele pode ser também utilizado em alguns quadros de insônia. Os principais efeitos colaterais incluem, além da sonolência, o que às vezes é bom, pois as pessoas com quadros de torcicolo e dores nas costas muitas vezes dormem mal, piorando os sintomas. Além disso, a ciclobenzaprina pode dar sensação de boca seca, náuseas e confusão mental, diarreia ou constipação, ou seja, ela pode soltar ou prender o intestino. Mas estes dois últimos efeitos colaterais, eles são menos frequentes. Inclusive, se você já usou esse remédio, escreve aqui nos comentários como você se sentiu. Eu mesmo costumo ter muito sono. A dose recomendada é de 10 a 40mg por dia. E o início da ação, ela ocorre geralmente 1 hora após a ingestão desse comprimido. E ele é um remédio bem tolerado para o uso crônico, com baixo risco de lesão a órgãos como fígado, estômago e rins, quando respeitadas as doses máximas. O uso pode ser de 5 a 10mg de 8 a 8 horas, ou de 12 em 12 horas. Ou ainda, 10 a 15mg apenas à noite, para aquelas pessoas que ficam com muito sono durante o dia. Pensando no seu principal efeito colateral, alguns laboratórios fizeram uma versão com cafeína, como o miosan-cafe, diminuindo os efeitos do sono. Aqui vale alguns cuidados a serem tomados. Este medicamento deve ser evitado para pessoas com problemas cardíacos e glaucoma. Além disso, deve-se tomar cuidado pelo risco de quedas causado pela sonolência excessiva em alguns pacientes. O miosan ou o muscular, eles potencializam o efeito do álcool. Assim, deve-se ser evitado o seu consumo durante o uso deste remédio. Para pacientes que usam antidepressivos, deve-se tomar cuidado também pelo risco de interação medicamentosa, devendo consultar um psiquiatra ou um neurologista se você usa algum tipo desses remédios. A ciclobenzaprina serve como um remédio sintomático, mas também como terapêutico, ajudando no tratamento e sintomas de doenças e lesões ortopédicas. Mas é fundamental que passe em avaliação por um médico para o diagnóstico adequado do seu problema e a avaliação quanto à necessidade da ciclobenzaprina. Então, gente, se esse conteúdo foi útil para você, eu peço para que compartilhe com outras pessoas e siga o meu canal, para que eu continue produzindo mais vídeos como esse. Agora, para o agendamento de consultas, eu deixo aqui embaixo informações de contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho